Música 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 e continuando a direcção do gás não me traguem isso aqui só para o qual é a P.A. não está bem, agradeço-me para as perguntas para continuar o choro colocando agora, depois do gás o gás é assim, não é, Hristo? Sim Pôs anepsês, levante 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 e, levante e, levante e, levante e, levante E, levante também, você não está para para orar levantes que, levante está levante Ana, levante A gente E, levante para orar mas, levante Pôs anepsês, levante para os médicos e, levante que, saber e os caras A gente vai dar um bom trabalho para a gente. E vamos dar um bom trabalho para a gente. E vamos dar um bom trabalho para a gente. Vamos dar um bom trabalho para a gente. 2,4,2,2,4,7,14,8,0,25. Nom do dom 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 E o povo, o povo, o povo, o povo, o povo. E o povo, o povo, o povo. 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 O. 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 Música 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 Então, eu vou colocar o pão de pão. Vou colocar o pão de pão. Amém. 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 Deputado na sãid. Deputado. Embora essa é a melhor para começar, vamos serem, digamos, seguramente a colib MICHELAS e se aproximamos para que esteava na colaboração na colaboração? É eu mais e uns paintor. É o que eu estou falando aqui? Para começarmos na colaboração? Mas vamos começar agora, pronto para a bagulho Vamos fazer um bom bom Eu vou fazer um bom 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 Vamos fazer um bom 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 Vocês tocam uma boa reforça Muto para a plantar, que você está em um pão A partir da plátano, pelo frisbo ou no Brasil Então vamos começar com um bom bom Para acompanhar o bom bom, como você acha Vamos fazer um bom 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 Vamos fazer um bom 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 Vamos pegar um bom 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 agora Obrigado para todos os agroantes. E gostei do agro, gostei do agro, gostei do agro. Vamos lá, Michaláki! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 O que é isso? 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 Música 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 O Cris do Ntaga, de Itéa, compartilha a música para o Cris do Ntaga como se introducione o Chorhianó e adiciona todas as músicas para Itéa e para todos os vencedores. Também, o Táquis do Ntasoulas lê as músicas para as músicas para a música e adiciona a música para a música para o Filipe do Faça e para todas as músicas. E.M.M. tem uma chance pela Cif da Cif no Cicero e a Filipe do Ntaga e ela joga na M.O.R.F. e a lucha. E vamos! Cif da Cif da Cicero Pode tomar Romuloka, coelho! Vamos! Taranosa Taranosa Amém. 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 Agora temos o colobbo para o amigo do Giorgio Saitis do Pelebol Ele tem muito muito, vamos agradecer a opinião do Giorgio E depois vamos para uma pequena espécieira E você quer dizer que você quer dizer a irmã sua filha para os seus filhos Vamos! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?